Vamo dominar a funda, hein? Vamo, vamo Alp lá, os caras vai rachar velho É, tá, mano É sério, é outro jogo, tá ligado? É só o cara não tá no meu clã E tá jogando contra mim, que é outro jogo Olha a bala que ele me deu mesmo